Olá pessoal, nós estamos aqui em Campos do Jordão, ao meu lado Célia Vargas, a Célia é secretária de desenvolvimento social. Também aqui Fred Guidoni, prefeito de Campos do Jordão. Nós estamos inaugurando aqui o Centro do Idoso, o 12º centro da maioridade. Em menos de 7 meses fizemos 12 centros como esse, confortável, agradável, para práticas de arte, música, coral, exercícios, convivência, leitura e principalmente respeito pelas pessoas da terceira idade. Fred, muito obrigado pelo apoio da Célia Vargas, muito obrigado também ao apoio da Congas, empresa privada que ajudou a financiar metade de todos esses centros. E a você, Célia Vargas, nossa secretária de desenvolvimento social. E eu queria que você falasse também a importância dessa velocidade que nós estamos implantando nos centros aqui no estado de São Paulo. Eu é que agradeço essa oportunidade de trazer também a relevância do tema da terceira idade no seu governo, na sua gestão. E estamos acelerando, já entregamos dois por mês desde o começo da gestão, e Deus quiser, assim será. E a gente, por favor, é uma vez que você falasse também a gente, por favor, é uma vez que você falasse também a gente, por favor.